Bom dia, gente! Nem parece que vai dar 7 horas da manhã, porque eu já tô naquele pique todo. Vou levar a Duda pro inglês daqui a pouco e vou ver se eu vou ali do lado do inglês dela, num parque, né, no museu, fazer uma caminhada, porque a gente precisa aí aquecer o corpo, né, ainda mais nesse frio. Preparei aqui alguns ingredientes que eu vou fazer um... Ai, gente, agora eu esqueci o nome, mas sabe aquela massinha que eu levo naquela máquina de waffle e faço ali? Então, vou fazer aqui agora pra gente poder tomar café. Já deu umas cutucadas aqui na Maria Eduarda, já? Mas a Maria Eduarda não quer saber de levantar nesse frio, não, gente. Ó, 7 horas e eu já fiz muita coisa aqui em casa. Aí aqui agora, o que eu vou fazer? Já separei aqui aveia em flocos, já separei farinha de coco, já separei ovo, banana, mel, que eu vou fazer aqui, ó. Vou até pegar aqui na minha máquina. Nossa, a Duda ama, gente, isso aqui que eu faço. Vou fazer aqui agora, tem receita aqui no canal, vou deixar pra vocês, mas esse aqui agora eu vou fazer de um jeito bem simples. Eu acho até que eu vou gravar, porque naquele lá tinha leite de coco, nossa, tinha tanta coisa lá. Vou mostrar isso aqui pra vocês, que isso aqui é mais simples. A minha bateria da máquina aí já começou a piscar já. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo de coco na massa. Ele já tá até acabando. Gente, já voltou aí uma polêmica, né, do óleo de coco. Vocês têm me mandado a estudo? Eu já dei uma olhada. Só que aquele estudo ali não me convenceu, só porque eu achei a amostra dele muito pequena. E outra, a gente não deve dar muita importância a tudo que surge, assim, de alimentos naturais. Quando eu falo naturais, é tudo aquilo que Deus produziu. Claro que o óleo é processado, né? Mas se falaram aí até do coco, né? A gente não deve dar muita importância a isso, não. Porque senão daqui a pouco a gente não come nada, entendeu? Sabe o que tá faltando pra gente nessa vida? Atividade física. Se a gente não tiver atividade física, né, implantada na nossa vida, todos os alimentos vão fazer mal, tá? Arroz integral vai fazer mal, feijão vai fazer mal e por aí vai. Então tá faltando atividade física. Eu até ando aí conversando, né, com algumas pessoas através de e-mail, onde eu mencionei, né, que na época dos nossos avós, não existia criança com colesterol alto, né? Porque os nossos avós eram mais ativos. Então o que tá matando a gente aí não é nem o alimento não, tá? É essa vida moderna que a gente leva, onde a gente vai de carro, né, pra qualquer lugar. Onde a gente tem o controle da TV, né? E junta, né, esse monte de alimento aí super industrializado que também leva, né, a praticidade. Mas quando você descasca o alimento e usa aí os minimamente processados, igual é o caso do óleo de coco, eu não vejo malefício nenhum, tá? Por isso que eu continuo usando aqui o meu óleo de coco e vale aquela regra também, né, igual eu falo sempre, moderação é a palavra-chave. E se você fizer com atividade física ainda, gente, pronto, não tem o porquê você ter medo. Amassei aqui uma banana. A banana, gente, na parte da manhã, ela é ótima. Porque ela dá uma energia, né, um pique muito bom. Só que ela tem aí um índice glicêmico que não agrada muito, né? Então pra isso, sabe o que a gente faz? Acrescenta aqui, ó, farinha de coco. A gente acrescenta, por exemplo, aveia. A gente pode acrescentar proteína, que no caso aqui é o ovo, ó, que eu vou estar utilizando. Com isso a gente melhora o índice glicêmico dela. Fica ótimo, né, pra você poder consumir aí sem ter esse medo de índice glicêmico. Então eu coloquei ovo, óleo de coco, coloquei aqui uma banana. Vou colocar também um pouquinho de mel. Gente, olha que chique esse negocinho que eu comprei aqui lá naquela loja. Ó, você despeja assim, ó. Ó, eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa. E corta, gente. Olha que chique. E aí não fica nem vazando aqui do outro lado depois. Achei muito legal. Vou colocar aqui farinha de coco que a gente fez em casa, né. Já ensinei pra vocês como que faz. Essas vasilhas que estão ali, deixa eu ver, deixa eu enxugar esse aqui. Essas vasilhas que estão aí, é vasilha que eu enxuguei ontem, que eu lavei ontem. Pra mim não passar o aperto aqui agora de manhã. Ó, tá ótimo. Vou colocar aqui duas colheres de sopa, de farinha de coco. Agora eu vou misturar tudo aqui e vou acrescentar a minha aveia. Vou até acrescentar de uma vez. Isso aqui é aveia de flocos grossos. Ó, uma colher de sopa só. Tá ótimo. Vou colocar leite, não vou colocar nada, porque eu quero ela bem sequinha assim mesmo. Cadê ela? Tá aí fazendo o quê? Tava vendo o espelho. Ah. Tava vendo aqui nos olhos. Ah, amo o espelho, gente. Tava bem liso assim. Hum, termina de tocar a sua roupinha. Gente, ficou pronto aqui o nosso café. Fiz chocolate quente. Pra Duda eu coloquei um pouquinho de açúcar, porque ela não toma sem açúcar. Pra mim tá sem açúcar. Coloquei o mamão ali, quase a Duda queira, né? Que eu já deixo ele cortado na geladeira. E aqui ficou pronto. Ó, vou colocar só mais um pouquinho de mel aqui. Gente, tô adorando brincar com essa meleira aqui, ó. E tá pronto. Vamos tomar café pra não atrasar. Gente, cheguei aqui no museu, mas tá muito frio. Mas tô aqui firme e forte. Acabei de deixar a Duda no inglês. Aí, alguns pontos aqui tá molhado. Tá cheio de barro, mas aqui é lindo. Tem muitas árvores aqui, então fica bom até pra gente poder respirar. Entendeu? Então, vou aqui fazer a minha caminhada do dia. E depois eu vou dar um pulinho ainda no supermercado. Pra poder pegar algumas coisas, né? Que tá faltando lá em casa. Mal comecei a andar e já tô me sentindo cansada. Já tô aqui no hortifruti, ó. Só que eu não vou poder gravar aqui é por causa do som. Tá ouvindo? Não pode por conta de direitos autorais. Mas eu tô aqui no mercado. Gente, já cheguei. Agora eu vou pegar aqui, esse frango aqui eu já tinha temperado ele. Aqui é coxa, só sobre coxa. Já tinha temperado ele, congelado ele já no saquinho. Você já pode fazer isso, tá? Limpei direitinho, congelei uma parte. Aí agora eu vou abrir aqui o meu saquinho só pra colocar aqui alguns legumes pra levar ele pro forno. Esse saquinho aqui eu já mostrei pra vocês. Ele é próprio pra forno, tá? Aí eu tirei na noite de ontem do freezer. Coloquei no refrigerador. E agora do refrigerador ele vai pro meu forno. Aí eu vou colocar aqui batata inglesa. Olha só. Vou colocar potássio que tá na batata inglesa. Vou colocar beta caroteno que tá na cenoura. E vou colocar também inhame, gente, que é muito bom pra imunidade, tá? Ainda mais agora nessa época, né? Que a gente tá tão profissa resfriada. Ó, coloco tudo aqui. Fecho aqui o meu saquinho, ó. E ele já vai direto pro forno. Não faço furinho, não jogo uma colher de farinha de trigo, igual pede ali na embalagem. Nada disso. Aí eu levo ele assim mesmo pro forno. Pronto, gente. Aí já me perguntaram o tempo que ele fica. Vai depender do forno, tá? Aqui em casa ele costuma ficar uma hora e vinte, por aí. E o legal é que ele vai dar aquele caldo ali. E vai dar com legumes e mais o caldo do frango, né? Então o que a gente faz? Congela no cubinho. E acaba que esse caldo aqui, ele fica mais nutritivo, né? Por conta dos legumes que a gente colocou ali. Já aqui dentro, ó. A Madu já tá arrumando as coisinhas dela, né? Deixa eu me colocar aqui a praudinha inglesa. Porque a professora vai dar mais cinco pontos aqui, ó. Cinco? Cinco décimos. Cinco décimos. É por causa que... Ou cinco... Ah, vai dar mais um ponto. Vai dar meio ponto. É, isso. Por causa que quem colocou assim aqui nessa questão vai fechar a prova aqui. Tirou nove vírgula cinco. Ai, gente. Valendo dez, fechou a prova, né? Aham. Aí era até hoje o prazo aí. Como eu achei a prova, então vamos levar, né? Isso. Então leva a prova, já prepara o seu material ali, que ela vai estudar ciências, gente. Semana que vem já estamos em semana de prova. Últimas provas antes das férias, né? Uhum. E, gente, olha que legal que a Duda ganhou da fisioterapeuta dela. Da Carolina. Carolina assiste a gente aqui e perguntou se podia ir presentear ela. Gente, ela vende, tá? Eu falei pra Maria Eduarda que não era pra abrir, né? Que eu ia mostrar pra vocês tudo embaladinho, bonitinho, do jeito que chega. Mas Maria Eduarda não me obedeceu, gente. Acabou abrindo. Mas vem nesse saquinho aqui, ó. Gente, eu achei muito legal. Isso aqui é pra quando os dentinhos do seu filho estiver caindo, você saber guardar. Não tem aquela história lúdica, né? De fada do dente e tal. Aqui, olha. Querida fada do dente, seja bem-vinda. Por favor, cuide bem do meu dentinho e me traga um presentinho. Olha que legal. Aí vem dois desse daqui, ó. Gente, eu achei muito legal. E esse aqui, ó. O certificado, né? De cuidado com o dentinho. Muito bacaninha. Do Damô. Aí tem aqui, ó. Uma cartinha que deixa pra Maria Eduarda. E aqui vem o álbum dental da Maria Eduarda. Isso aqui que eu achei uma gracinha, gente. Muito criativo. Carolina é muito criativa, né? Ela é fisioterapeuta, mas ela é cheia de criatividade pra essas coisas assim. Ó. Tem até um negocinho aqui dentro. É. Aí aqui, Maria Eduarda já até abriu. Porque ela tava brincando ontem de escovar o dentinho do dente aqui. Abre aqui pra mamãe. Abre aqui pra mamãe. Coloca aí embaixo se é pra escovar ele quando a gente for escovar o dente. Pra ver se ele fica branquinho. Eu tô tentando fazer isso. Aí, gente, é aqui que ela guarda, ó. Os dentinhos dela. Achei muito legal, tá? Pra quem quer, né? Trabalhar com filha escovação. Quer contar essa historinha de forma lúdica, né? Muito bacaninha. Carolina, deixa os seus contatos aqui embaixo pra quem se interessar, minha amiga. Porque não tô com seus contatos aqui, não. Eu tenho o seu WhatsApp, né? Mas eu não sei se eu posso deixar o seu WhatsApp aqui. Deixa o seu contato aqui pra quem tiver interesse. Que eu ponho o seu comentário aqui como forma de destaque, tá? Então, gente, vamos lá, né? Vou guardar aqui agora essas panelas. Vou estudar um pouquinho com a Maria Eduarda ali, ó. E vou lavar também essa loucinha aqui, ó. Que ficou do café da manhã. Gente, tirei do saquinho. Tem que tomar muito cuidado quando vai tirar do saquinho, tá? Porque o vapor que sai ali é pior do que quando você coloca a mão no fogo. É a mesma coisa. Tirei ele, ó. Agora eu aumentei um pouquinho mais o fogo pra poder dourar o frango. E esse frango, ele foi temperado com limão, né? Mas você pode fazer também com laranja. Isso também auxilia ele ficar mais douradinho. Gente, olha a cara do nosso frango. Que delícia, ó. O caldo dele tá lá por baixo, tá? Vou arrumar aqui a marmita do Vitor e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vitor come muito pouquinho. E eu fico meio triste por conta disso, porque lá ele faz tanta atividade física. Mas é dele mesmo comer pouquinho. E às vezes eu coloco um pouquinho mais, né? Tipo assim, ah, eu colocando mais ele come mais. Não, ele larga. Então eu tenho que colocar o tanto mesmo que ele come pra não ter aí desperdício, né? Vou colocar aqui, ó, praticamente duas conchas de feijão. Vou colocar aqui, ó, o arroz com brócolis. Gente, hoje eu coloquei um pouquinho mais, tá? Vou colocar aqui uma batata. Coloquei um pouquinho mais porque tem aqui esses legumes, né? Ó, cenoura. Vou colocar ali também um inhame. E vou colocar ali um frango, ó. Aí, gente, tá vendo? O meu forno ainda tá quentinho. Então eu deixo a comida dele ali até a hora de eu levar pra ele. Porque eu ainda vou almoçar, né? E quando tá muito frio, pra ele não comer frio. E quando eu não tô com o meu forno aceso, né? Igual os outros dias, a maioria das vezes eu não tô. Eu ligo ele, né? Acendo ele um pouco pra ele ficar quentinho e a comida dele ficar ali. Gente, olha que prato colorido! Olha só, esse aqui é o meu prato, tá? Coloquei suco ali. E ali é o pratinho da Madu. Duda, não come com tanta pressa não, minha filha. Gente, é tanta correria de manhã que eu não sei se eu falo come correndo. Duda come devagar, Duda. Gente, como eu tenho só essa bolsinha térmica aqui, eu levo o almoço do Vitor aqui. Agora eu tô fazendo dessa forma. Ainda mais agora que esfriou mais. O lanche da tarde dele eu coloquei aqui, ó, na sacolinha. Mas aí na hora que ele terminar de almoçar, eu passo tudo pra outra bolsa. Aí aqui tem café, aqui tem um sanduíche natural e tem uma banana pra ele lanchar à tarde, né? Eu sempre levo uma fruta, tá? Vitor gosta bastante de fruta. Pra ser sincera pra vocês, ele come até mais do que eu. Então aqui tem o almoço dele, que eu mostrei pra vocês. Estou levando também um suco de laranja nessa garrafinha aqui, ó, que eu deixo ela gelando ali até a hora de eu sair de casa. E aqui tem a salada, ó, alface com tomate e agrião ali embaixo. Ele não se importa de eu estar levando em rosinha assim, não, porque ele come dentro do carro mesmo e tudo isso aqui, ó, eu trago de volta. Aí lá só fica a garrafa, né, o que ele vai lanchar à tarde. Pessoal, já é meio dia e 31 e eu acabei de deixar, né, a Maria Eduarda lá na escola, deixei ela lá com o pai, que é praticamente no mesmo lugar. Aí agora eu tenho do tempo de agora até por volta de umas 5 horas, que é a hora que eu saio, né, pra buscar ela, pra poder, né, fazer aí as minhas coisas da tarde. O que eu tenho pra fazer agora à tarde? Não é faxina, porque faxina eu fiz, né, no início do mês. Então hoje é mais o quê? Arrumar a cozinha, tirar pó, varrer o chão, lavar roupa, trocar roupa de cama. É mais essas coisinhas assim, sabe? Manutenção mesmo na casa. Então eu vou começar a fazer isso aqui agora. Já até levantei o meu tapete aqui, ó, que eu já aspirei ele. E vou dar aqui, gente, aquele famoso tapa na casa.